Música Bem vindos ao meu chapéu do Brásito E no programa de hoje eu quero convidar todo mundo a loucura É o segundo encadernado do Cavaleiro da Lua Chamado Encarnações É o quinto volume aqui que a Panini está publicando Da segunda série da Panini É aquele rolo que a Panini fez Mas é o segundo volume do Jeff Lemire Como roteirista na fase pós-Guerras Secretas É uma série bem legal, como eu falei no último vídeo Quem não lembra, o Mark Spector Ele estava tentando, durante cinco edições, fugir do sanatório Em paralelo ele sabia que tinha alguém filmando o personagem, o Cavaleiro da Lua Como se o Cavaleiro da Lua existisse só na ficção Ou existisse um Cavaleiro da Lua solto nas ruas E ele que achava que era o Cavaleiro da Lua estava preso Porque na verdade ele não era No fim ele estava tentando, ele estava sendo quase dominado pelo deus egípcio E é um rolo tremendo Mas é um rolo muito interessante O Jeff Lemire sabe desenvolver uma história de forma bem legal Como ele já demonstrou em diversos outros personagens E outras séries próprias dele Bem, nessa edição A gente vai pegar O Jeff Lemire vai trazer um novo conceito Um novo conceito não, mas vai explorar esse conceito Aparentemente caótico do personagem Que na verdade é de múltiplas personalidades De uma forma interessante Trazendo várias linhas narrativas diferentes E para cada linha narrativa O Jeff Lemire vai brincar um pouco com gêneros narrativos diferentes Acho que uma coisa legal É que ele não trabalha isso que a gente chama loucura no Mark Spector Essas múltiplas personalidades Como uma coisa caótica A loucura do Mark Spector não traz o caos Ela traz uma série de ordens diferentes Uma série de realidades racionais diferentes Então, beleza A gente vai ter aqui São três personagens principalmente Um que é um produtor de uma série de televisão Onde o Jeff Lemire Ele vai apresentar de forma bem metalinguística Um cara que está filmando um programa Um filme para o estúdio da Marvel Ele tem medo que esse filme seja um filme completamente esquecível Mas como a parceira dele mesmo diz Ah, calma Se não fizer sucesso aqui Pode fazer lá fora Fazendo referência Se não fizer sucesso aqui nos Estados Unidos No resto do mundo pode fazer sucesso A gente vai ganhar dinheiro e é isso que importa Se com o Homem-Formiga aconteceu isso Por que não acontece com o Cavaleiro da Lua Esse é um ponto É meio que um drama de televisão Uma coisa bem metalinguística Dramática Dramática Mas engraçada no ponto de vista que ele vai brincar Com essa Com esse personagem Do ponto de vista externo Do ponto de vista Do produtor Do leitor De um mundo que não existe Super-heróis Segundo a linha narrativa Se passa aqui É um taxista Vai se envolver com Uma série de assassinatos E aqui a gente tem uma pegada Mais no ar A questão dos enquadramentos Até mesmo A escolha das cores Para a arte E eu não falei o nome dos artistas Porque são vários Cada personalidade Que o Mark Spector tem É um artista diferente Que vai representar Esse personagem E esse gênero narrativo E por último Uma das coisas mais Mais bizarras Aqui é um pouco mais Do Do produtor E uma das coisas mais bizarras E acho que uma das mais divertidas Com os desenhos mais interessantes Essa invadizão alienígena Dos De lobisomens Que já dominaram a terra E a humanidade Está presa na lua E o O Mark Spector É o último Um dos cavaleiros da lua Que são esses defensores Da humanidade É bem divertido Essa Ficção científica Que o Lemire Vai trabalhar Olha essa página dupla Dessa batalha espacial Um desenho bem mais Bem mais abiscado Ele vai me lembrar Algumas Algumas produções Mais Mais independentes Ou Europeias Que chegaram nos Estados Unidos Depois Como Aquela A série 2000 AD Ou a Metal Hurlã São Algumas referências Mas o que mais me lembrou Na verdade Até pelos Pelo rosto Dos personagens Talvez Eu posso estar Exagerando Mas Uma influência De mangás De ficção científica A pegada Que o Lemire Coloca aqui Os acontecimentos O desenho Carregado Mas ele me lembrou Alguma coisa De Akira Evangelion Aquela Aquele desenho animado Da série Do Yamato Eu esqueci o nome Patrulha Patrulha Estelar Acho que era Bem Se vocês lembrarem Comenta aqui embaixo Mas era uma nave Que parecia Na verdade Um Um grande navio Da Segunda Guerra Mundial Que se engrava O espaço Que era uma série Bem Bem legal Dos anos 80 Um pouquinho De Cowboy Bebop Mas Eu acho que é mais Mais essa coisa Do Do Yamato Do Akira Ou mesmo Do Evangelion Mas enfim São referências Bem Bem pontuais Mas que permitiu Ao Jeff Lemire E aos artistas Que foram convidados Para fazer os desenhos É uma liberdade Bem maior Do que uma série Mensal Tradicional Isso contribui Isso contribui bastante Para tornar Essa série Do Cavaleiro Cavaleiro da Lua Uma série Recomendável Para ler Uma série Única Diferente Do tradicional Que a gente Acompanha Nas mensais Não falando Que o O modo tradicional De fazer As revistas Não seja bom Existem vários autores Que conseguem Trabalhar temas Até comuns De forma Bem interessante Mas nessa Revista do Cavaleiro da Lua O Jeff Lemire Ele estava se divertindo Fazendo qualquer coisa E tudo Acabava convergindo De uma forma Ou de outra Numa Numa história só São três linhas Narrativas Que passam em paralelo Com poucos pontos De ligação E até pontos De ligação Meio confusos Onde os personagens Você percebe Que eles Se transformam Em outro personagem Mas Mesmo eles Não estão entendendo Muito o que está acontecendo Então É É uma revista Bem interessante Isso aqui São quatro edições Só É a Moon Knight Da número 6 a 9 E aqui E aí E para completar Essa história Não vou contar O final dela Eu sei que Tem mais um encadernado Do Jeff Lemire Ainda para sair Que vai encerrar Essa Essa sequência Do autor A frente do personagem São mais cinco edições Mas Mas enfim Esse encadernado Eu achei ele Meio carinho Vai R$19,90 É o preço padrão Mas poxa São só quatro edições Lá dentro E para completar 116 páginas Para colocar uma coisa a mais Para tapar buraco Eu não sei Nem se veio Se aconteceu isso Na edição Norte-americana Que também foram Três encadernados Mas Então a crítica É meio geral Pode ser para o Panini Mas provavelmente Ela é direcionada Diretamente a Marvel Que quer fechar Arcos menores E acaba Que faz uns encadernados Que Para ter capador Eles tem que inserir Algumas coisas De certa forma Desnecessárias Mas pelo menos Eles fizeram Uma escolha interessante Eles colocaram Moon Knight Número 2 De uma série mensal Que o personagem teve No início dos anos 80 E que Bem O roteiro Essa história aqui O roteiro É do Dogmon Moeck E os desenhos Do Bilson Cavite E aqui a gente vê Um desenho Bem mais Bem mais tradicional Bem Bem marcado Pelos anos 80 Mesmo Vai lembrar Aqueles traços Do Demolidor Da época Que o Frank Miller Fazia E outros personagens Desse início Final dos anos 70 Início dos anos 80 Sem brincar muito Com a loucura Do personagem Através da arte Mas Você já tem Uma característica Básica dele Que é essas Múltiplas personalidades Aqui está começando A trabalhar com isso Uma das coisas Legais Que tem aqui Que faz ligação Com o resto do encadernado São alguns personagens Secundários Como aqui a gente tem O Crowley E O A investigação Sobre o assassinato Do retalhador Que vai aparecer Em algumas páginas Ao longo da história Esse retalhador Que é um assassino Que o taxista É acusado de ser Uma das identidades Do Mark Spector Mas é a identidade Da história no ar E aí no meio da história Essa história no ar É a história que está sendo filmada Pelo produtor Aí o produtor está vendo a filmagem Depois Quando corta Quando dá início a cena Ele passa a ser o personagem Que está sendo investigado Muda o desenho A loucura A loucura impera Mas como eu disse É uma loucura Que obedece Não caótica Ela obedece Uma certa ordem Uma certa racionalidade O problema é que são racionalidades diferentes Operando no mesmo momento Enfim É uma história legal Acabou de sair nas bancas Acho que é facinho de encontrar Vale a pena ler O Cavaleiro da Lua Como eu disse no vídeo anterior Está me surpreendendo Eu tinha lido pouca coisa dele Estou indo atrás agora De uma coisa De uma história ou outra De alguns arcos Eu já consegui Encontrar alguns deles Mais Mais recentes Do início dos anos de 2010 E tal E a Panini lançou Recentemente Eu não comprei Mas a série Daquela série de grandes Tipo essa do Wolverine Vai Para melhor a mão Que é a série Coleção Histórica Marvel Lançou uma dos Paladinos Marvel Que cada volume São quatro volumes Cada volume tem um personagem Dos defensores da Netflix E uma delas Ou pelo menos Não são os defensores Mas são Os heróis urbanos Da Marvel E uma delas É destinada Justamente Às primeiras histórias Do Cavaleiro da Lua Inclusive Eu acho Que é bem provável Que essa história Do Cavaleiro Moon Knight Número 2 Deve estar Deve pertencer A esse A esse encadernado Até porque Numa das Numa das referências Aqui Aquelas referências Dos editores Alguma Uma fala deles Tem referência No Paladinos Marvel 3 Que é justamente A história do O encadernado Do Cavaleiro da Lua Nessa série Da coleção histórica Marvel Então Quem Quer conhecer o personagem Eu acho Que a gente Tá num dos melhores Momentos Onde pode encontrar Uma das Histórias Mais recentes Dele E uma das Histórias E as histórias Mais As Mais antigas As primeiras histórias Do Do Cavaleiro da Lua Tudo Na banca Ao mesmo momento Numa qualidade Legal Pra você guardar Na sua Na sua Estante Então É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acham Do personagem Desse Momento Atual Dele Dessa edição E do personagem Em si Se ele pode ser O próximo A ser adaptado Pela Pela Netflix Porque não É mais um Herói urbano E com uma Característica Diferente Desses que já foram Trabalhados Eu acho que seria Seria interessante Ver o Batman branco Da Marvel Na Nas telinhas Ou No Netflix Então A gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos